Bom dia terráqueos, como é que vocês estão? Hum, estou com sol aqui na cara, o solzinho está gostoso Então pessoal, nem armei aqui, a tenda aqui, o todo Passamos anúncio aqui, estou aqui tomando um cafezinho da manhã Pegando esse solzinho, porque aqui já fez um friozinho já gostoso De 15 a 16 graus Aí vimos o sol saindo, corremos aqui para fora Para pegar esse solzinho gostoso, tomar um café Aqui, a gente está em uma pousada Eu não vou nem tentar falar o nome dela, depois eu escrevo aí Eu ainda não sei como é que é a pronúncia Mas é uma pousada E que aceita camping também Bem no meio da roça mesmo Um lugarzinho bem agradável Aqui o camping tem uma área de convivência aqui para campista Uma pequena cozinha, um banheiro É só um banheiro, mas um banheiro muito limpinho, muito arrumadinho Atende perfeitamente Aqui a gente vê aqui, o jardim bem cuidado Muitas flores Aqui já dá para ter uma visão melhor da pousada Olha que pousadinha charmosa Aqui com tudo muito bem cuidadinho Aqui eles fornecem o ponto de água Fornecem aqui um ponto de luz Então a gente está aqui Nessa pousada aqui, super bacana Aqui é onde? Aqui em treze tílias Viemos para cá Uma cidade sem que nós já viemos uma vez Então vamos voltando aqui Vamos passear um pouco aqui E a pousada é aqui No meio rural mesmo As vacas são guiadas para o pasto E a gente aqui Vamos ver essa nossa vida toda aqui A gente vai conhecer agora a cidade Vamos ver o que tem para De novo A gente vai ficando por aqui Um friozinho muito gostoso O Rotequim também Fez um amiguinho Mas o amiguinho não dá conta das travessuras do Rotequim Ai, as vacas É tudo vaca de leite Ai, que legal Tchau, gente Fique com Deus Terráqueos Ah, continua se inscrevendo aí se inscreve acompanhando a gente nessa viagem. Tchau!